Na cruz entrou o amor e o juro que é ele Tira! Pela cruz, está no coro, gentilmente me atraiu E eu, sem palavra, me adotivo E eu amado o seu amor E eu, sem palavra, me adotivo 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 Pela cruz, está no coro, gentilmente me atraiu E eu, sem palavra, me adotivo E eu, sem palavra, me adotivo Eu, sem palavra, me adotivo E eu, sem palavra, me adotivo E eu, sem palavra, me adotivo Me resumiu e me voltou Encontrar-me a Deus Eu perdonarei o teu amor Me resumiu e me voltou Encontrar-me a Deus Me chamou gentilmente Me atraiu e deu Seu palavra me aproximou Eu perdonarei o teu amor Eu perdonarei o teu amor Me chamou gentilmente Me atraiu e deu Seu palavra me aproximou Eu perdonarei o teu amor Eu perdonarei o teu amor Eu perdonarei o teu amor Levantado do Teu amor